Ei, aqui, 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 isso, isso, isso! Olha, tem como você chamar o sindicato dos animais? Eles prenderam a gente aqui! É verdade, a gente tá aqui em cárcere privado! Dá pra vocês calarem a boca, meu! Aqui tem comida de graça! Não liga pra eles não, eles são muito burros! Ó, deixa eu te falar uma coisa! Vai embora logo, tchau! Ai, eu sou muito mau!